Quando você passa Preza em minha mão Todo o chão do céu abrirá Estrelada em flor Tudo quanto é voz cantará Tons de toda cor Quando você passa Sem pisar no chão Quando o sol girar Preza em minha mão Todo o chão do céu abrirá Estrelada em flor Tudo quanto é voz cantará Tons de toda cor Quando você passa Sem pisar no chão O ano do sol gira Preza em minha mão Todo o chão do céu abrirá Estrelada em flor Tudo quanto é voz cantará Tons de toda cor E se livraria em flor E se livraria emце Legenda por Sônia Ruberti